Atenção doadores de sangue, mudanças no horário de atendimento no Emominas em Divinópolis. Entenda aí o motivo, vai. Os doadores de sangue devem ficar atentos. O Emominas reduziu em duas horas o atendimento ao público. Agora a unidade passa a atender de 7 às 11 da manhã. Em virtude de escassez nos recursos humanos. Nós tivemos um servidor do Estado, da equipe médica, que solicitou a exoneração. E a Fundação Emominas já se empenha desde então para tentar regularizar esse quadro. Além da mudança do horário, o atendimento não está sendo mais agendado. Portanto, será por ordem de chegada na instituição, sendo que na recepção serão distribuídas senhas para o melhor atendimento para o doador e também em relação à nossa equipe, conforme a capacidade de atendimento dela. Eu acho que independente da redução, é importante as pessoas continuarem doando. É muito importante, porque muitas pessoas precisam e tudo. Então, a gente tem que, como se diz, arrumar um horário, antecipar tudo e continuar a doação. É muito importante. É isso mesmo. É só se programar, não é? O Emominas sempre precisa de doadores. E você que tem a possibilidade de ser um doador, procura o Emominas aqui em Divinópolis. Você tem que ajudar, porque tem muitas pessoas precisando. Então, é a corrente pelo bem, né? Que a gente sempre fala aqui. Então, você doa um sangue hoje e vai ajudar centenas, milhares de pessoas. Isso é o mais importante. Fazer o bem.